Estamos de volta com o Vale Urgente. Tem uma pessoa aqui que diz o seguinte, Tony, pede para dar uma verificada em uma adega aqui no bairro Campo dos Alemães. Uma não, várias. E pedi para alguém da fiscalização fazer uma vistoria aqui, viu? Eles estão vendendo bebidos ou produtos vencidos e produtos falsificados. Pedro Mariano, que gosta de tomar aquele whisky 20 anos, chega lá, a garrafa é de 20 anos. Mas o que está lá dentro, o cara misturou com o etanol, ele fez uma fabricação caseira. Aí não dá, né? Então vamos tratar a galera que gosta de saborear uma boa cachaça, né? Um destilado aí com qualidade, tá bom? Está na hora de dar um recado para você. A solução, na verdade, é para você deixar de ficar parado, plantado na fila do SUS. Quem precisa passar por médicos, pagar um preço, que cabe no seu orçamento, é muito fácil, viu? A Clínica Médica Consulta do Povo já funciona em São José dos Campos e chegou para facilitar a sua vida, trazendo grandes especialidades, aliás, grandes especialistas, né? Para atender você e a família inteira. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então você não pode perder tempo. Faz agora, viu? Seu agendamento, já pega o telefone ou entra no site www.consultadopovo.com.br ou dá uma ligadinha no telefone, prefixo 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Cuidar da saúde é importante e você não pode ficar de fora. Nesta madrugada, em Tremembé, foram apreendidos 5 quilos de maconha no Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha. Os agentes de segurança, que faz a segurança ali da penitenciária, encontraram a droga durante uma ronda de rotina na área externa da unidade. Isso tudo que você está vendo aí. Então, 8 tabletes e 3... 8 tabletes do quê? de maconha e 3 porções da droga, da mesma droga, ali para o pessoal já ir dando uma ajeitada, né? Estava ali no chão. Além de 3 celulares, 3 fones de ouvido, tudo isso pronto para entrar na unidade. O material foi encaminhado para a delegacia da cidade e será instaurado um procedimento disciplinar, apuratório, nananã, nananã, até que consigam resolver esta questão. Jambeiro, não... Bom, o Jambeiro... Deixa eu mandar isso aqui para o Zé Nilton agora, encaminhamento ao vivo aqui para o Zé Nilton. Tem a coisa boa e tem também o que não rola, viu, Zé? Ah, é? Milton, da Embraer. Já mandei para ele aqui. Outra resposta. Tem um cara que mandou uma mensagem aqui, eu mandei para o... Prodígio, mas não dá para colocar no ar agora, né? Na verdade, ele fez o... Gravou um vídeo que nós acabamos de pedir aqui, falando que já está até hoje na casa dele, é tudo digital, né? Wilson de Caçapava. Boa tarde, Tony. Nós estamos ligados todos os dias aqui no seu programa, viu? Olha só. Esse explosivo, Tony, está mais para salame de dinamite do que banana de dinamite. Muito bem. Muito bem colocado aí, né? O sapo mandou aqui um... um alô para a gente, né? Muito obrigado, Tony. Olha, por tudo que você faz aí pelo munícipe, alguém ligando que não dá para atender agora. Então, é isso aí. Não temos mais tempo a não ser essas questões que foram colocadas aqui no programa, que pediram para a gente dar uma olhada no Parque Interlagos. Vamos aguardar para ver até quando... ou quanto tempo, né, a Prefeitura leva para dar uma olhadinha nisso. E acaba de chegar aqui, ô Luiz Eugênio. Mais reclamações aqui, viu? Olá, Tony. Coloca aí na sua programação, viu? Eu sou Adriana. Eu estou com um problema muito sério aqui na minha rua. Olha a situação. Bom, estou olhando a situação, que eu preciso saber onde fica isso. Manda o lugar para nós. Que aí eu já vou encaminhar isso aqui para a minha produção tomar providência e encaminhar também para a Prefeitura, sei lá de qual cidade, né? Então, manda para a gente aí. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Venha aí, Solange Moraes. E eu falando nisso, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.